Operação Acolhida, comitiva com ministros e outras autoridades visita o estado de Roraima para conhecer o trabalho das equipes que recebem os imigrantes venezuelanos. Em Brasília, presidente Jair Bolsonaro recebe um grupo de venezuelanos no Palácio do Planalto. Ministro Sérgio Mouro e governador do Ceará, Camilo Santana, se reúnem para discutir a segurança pública no estado. Governador diz que manter estado de alerta é importante para evitar novos ataques. Janeiro é um mês de combate à ranceníase, doença pouco falada, mas de acordo com os cientistas, é uma das mais antigas do mundo. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar do nosso jornal pelas redes sociais, basta usar a hashtag TVNBR nas publicações ou acessar o bate-papo ao vivo no YouTube. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal desta quinta-feira, 17 de janeiro. Uma comitiva ministerial está em Roraima para acompanhar como estão sendo recebidos no Brasil os venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. É a operação acolhida. A repórter Márcia Fernandes está em Boa Vista e conversa agora com a gente por telefone. Olá, Márcia. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham, que nos acompanham na TVNBR. Olha, eu estou neste momento no Palácio do Governo, em Boa Vista, onde a comitiva dos ministros se reuniu com o governador Antônio Benário. Aqui, a equipe do governador apresenta todas as principais demandas do Estado e os problemas enfrentados desde que aumentou o fluxo migratório na região. Mais cedo, os ministros da Defesa, Fernanda Azevedo Silva, da Cidadania, Osmar Terra, da Educação, Ricardo Rodrigues e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, conheceram as instalações dos abrigos e também dos centros de triagem montados aqui em Boa Vista. São 13 centros de triagem que atendem mais de 5.700 venezuelanos. Hoje, essa comitiva se reuniu também com os militares responsáveis pela Operação Acolhida e recebeu as primeiras informações sobre a situação dos venezuelanos. E durante essa visita, eu conversei com o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo, e ele comentou que o trabalho é promissor, mas que vai ser aprimorado neste governo. Já o ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que é necessário continuar com o processo de interiorização, até porque o Estado não consegue mesmo atender a todos que chegam aqui. A expectativa agora é para uma coletiva de imprensa que deve começar a qualquer momento com o governador e todos os ministros que estão aqui que devem comentar os trabalhos deste primeiro dia de viagem. Amanhã, todos os ministros devem seguir em um voo para a cidade de Pacaraima. Essa cidade, ela fica na fronteira com a Venezuela e é uma das principais portas de entrada para os imigrantes. Lá, o grupo vai conhecer o posto de triagem que funciona na cidade desde junho do ano passado. Neste posto, os imigrantes são acolhidos, vacinados, dão entrada nos primeiros documentos brasileiros, como o CPF, podem entrar com pedido de refúgio e recebem outras informações sobre o país. E eles também recebem atendimento social. Hoje, um total de 96 mil venezuelanos vivem no Brasil, entre residentes fixos e pessoas que pediram refúgio. E eu fico acompanhando este trabalho dos ministros para conhecer a realidade desses venezuelanos e pensar em políticas públicas para resolver essa situação que ocorre aqui no Brasil. Voltamos com você, Alessandra. E ainda sobre a situação dos venezuelanos, o presidente Jair Bolsonaro recebeu Miguel Ângel Martim, que é presidente do Tribunal Supremo de Justiça no exílio da Venezuela. Quem explica é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro participou de agenda na tarde de hoje com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela em exílio, Miguel Ângel Martins, e o assessor de assuntos institucionais da Organização dos Estados Americanos, Gustavo Sinose. Assim como Miguel Martins, outros juízes nomeados para a Suprema Corte venezuelana estão em exílio e alegam perseguição política do governo de Nicolás Maduro. Durante o encontro, o presidente Jair Bolsonaro falou que o governo brasileiro não medirá esforços para ajudar a Venezuela a restabelecer a democracia. Vamos acompanhar um vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou de agenda na tarde de hoje com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro participou de agenda na tarde de hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Essas duas autoridades aqui que, olha, representam realmente a Venezuela que nós queremos. Como presidente da República, quero dar uma mensagem ao povo da Venezuela que tudo nós faremos para que a democracia seja restabelecida, que vocês possam viver em liberdade. Nós nos sentimos de uma maneira bastante constrangida, porque se vocês não tiverem essa liberdade, nós aqui também nos sentimos da mesma maneira. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com a ajuda dos presidentes que o Brasil já teve, como o Lula e como o Dilma. Isso nos torna responsáveis pela situação que vocês se encontram em parte. Então a gente pede a Deus em primeiro lugar e depois nós faremos sim, o que continuamos fazendo, fazendo tudo possível para restabelecer a ordem, a democracia e a liberdade. Então a gente, ao povo da Venezuela, a gente pede resistência, muita fé e eu acredito que a solução virá brevemente. Um abraço a todos e siga com Deus. O presidente Jair Mesías Bolsonaro e o seu canciller Ernesto Araujo que han expressado com contundencia o apoio para que se termine esta terrible situação que está vivendo o povo da Venezuela. Eu acho que o Brasil renace e uma vez que conseguiremos recuperar a nossa amada Venezuela, Venezuela inmediatamente se vai colocar ao lado do Brasil e ao lado dos outros países do continente para seguir a luta e rescatar todos e cada um dos países que têm problemas em sua democracia. O Ministério das Relações Exteriores divulgou há pouco uma nota sobre o atentado terrorista que aconteceu hoje em Bogotá, na Colômbia. Em nota, o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ocorrido na Academia de Polícia General Santander. Ao reafirmar o firme repúdio a todo ato de terrorismo, o governo brasileiro presta condolências e solidariedade aos familiares das vítimas fatais, ao povo e ao governo da Colômbia. E a segurança pública no estado do Ceará, que conta desde o início do mês com o reforço da Força Nacional, foi um dos temas discutidos hoje na agenda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro, se reuniu com o governador do Ceará, Camilo Santana. No encontro, foi discutido o andamento das ações para conter os atos de violência no estado. O Ceará vive uma onda de violência desde o dia 2 de janeiro, com ataques a ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios. No início do mês, o ministro Sérgio Mouro autorizou o envio de agentes da Força Nacional e agentes penitenciários federais para reforçar a segurança no estado. O governador do Ceará, Camilo Santana, conversou com a imprensa ao final da reunião e disse que as tropas devem continuar atuando no Ceará. A nossa decisão é manter firme, mostrar que quem manda é o estado. E, repito, nós iniciamos um pico de ações nas ruas. Essas ações, praticamente, tiveram uma diminuição significativa. Você tem uma ideia, ontem foram apenas duas ocorrências. Mas, repito, nós vamos continuar mantendo as ações dentro do sistema prisional, transferindo líderes para presídios federais. E isso é preciso manter o estado de alerta, de acompanhamento, de prevenção para qualquer tipo de ração fora nas ruas do Ceará. É por isso que eu vim tratar com o ministro, para a gente manter a Força Nacional, ver o aumento de agentes penitenciários de outros estados no estado do Ceará para ajudar mais experientes, para ajudar nesse controle do sistema. E o Ministério da Justiça prorrogou a permanência da Força Nacional de Segurança no estado do Amazonas por mais 60 dias. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Tomou posse hoje o novo presidente do ICMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado em 2007 e é responsável por mais de 300 unidades de conservação. O novo presidente do ICMBio é veterinário, foi fundador e presidente da ONG Ecotrópica. A da Alberta é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação do meio ambiente e do Pantanal Mato Grossense. Ganhou vários prêmios, entre eles o da Unesco e o Prêmio Mundial do Meio Ambiente. Ocupou o cargo de diretor do Departamento de Zoneamento Territorial, do Ministério do Meio Ambiente, entre 2011 e 2016. O novo presidente disse que uma das prioridades à frente do ICMBio é a questão da regularização fundiária das 335 unidades de conservação, que juntas representam 9% do território brasileiro. Cada unidade tem a sua característica, ela vai ser resgatada e aí vão ser prioridades as unidades que podem ter atividade pública dentro das suas características. O uso público de uma unidade de conservação é ação de manejo de unidade de conservação e ela só tem sentido se ela contribuir positivamente com a conservação da biodiversidade, seja da própria unidade ou seja criando um nível de consciência ecológico coletivo que melhore o comportamento das pessoas com relação à natureza do país. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado em 2007. O nome é uma homenagem ao ativista ambiental, o seringueiro Chico Mendes. A instituição é responsável por monitorar a exploração econômica dos recursos naturais das unidades de conservação. O ICMBio também fiscaliza o uso sustentável dos recursos naturais, além de apoiar as populações tradicionais. O ministro do Meio Ambiente defendeu parcerias com a iniciativa privada para a gestão das unidades de conservação espalhadas pelo país. Nós temos um exemplo de Foz do Iguaçu, que é um grande exemplo, mas que precisa permear todos os casos em que houver possibilidade de parceria entre o setor privado e o público. Nós temos que ter um modelo de concessões e parcerias que seja mais atrativo para o setor privado. A gente começa este bloco com uma dica para quem quer investir. No Tesouro Direto é possível aplicar valores pequenos com rendimentos atrativos. Além disso, é investimento seguro garantido pelo Tesouro Nacional. No ano passado, mais pessoas investiram no Tesouro Direto, o programa de compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. A opção ficou ainda mais atrativa depois que os principais bancos do país zeraram a taxa de administração para aplicação no programa. Em novembro de 2018, o Tesouro Nacional computou 28 mil novos investidores ativos no Tesouro Direto, bem mais que o registrado em novembro de 2017, quando houve um macréscimo de pouco mais de 6.600 investidores. Ao todo, o Tesouro Direto tem 750 mil investidores ativos e cerca de 52 bilhões de reais investidos. Eu acho que a grande vantagem do Tesouro Direto é o pequeno valor de investimento que a partir de mais ou menos 30 reais você já pode investir nele. Além disso, a liquidez diária, qualquer título do Tesouro, apesar de eles terem prazos, você pode decidir revendê-lo para o Tesouro Nacional. A qualquer momento, você verifica as condições do seu título. Se você quiser resgatar o seu investimento, isso você pode fazer a qualquer dia. E, além disso, ele tem uma plataforma totalmente digital. Você pode aplicar, investir, resgatar do seu celular, o que te dá muita comodidade na hora de investir. Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018, serão liberados amanhã na página do participante e no aplicativo para celulares e tablets. O acesso aos resultados exige login com CPF e senha. A orientação é que o participante que esqueceu a senha faça o processo de recuperação com antecedência para ter acesso às notas com tranquilidade. O Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase é celebrado sempre no último domingo de janeiro. Por isso, o mês ficou conhecido como Janeiro Roxo, cor escolhida para simbolizar o combate à doença. A Hanseníase tem cura e o diagnóstico precoce é a melhor maneira de evitar sequelas. Na última década, o Brasil apresentou uma redução de 34% no número de novos casos de Hanseníase. Ainda assim, o país reúne 90% de todos os casos registrados nas Américas. A doença tem cura e, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o tratamento. A Hanseníase é uma doença dermatoneurológica que acomete pele e nervos. O primeiro sinal é uma mancha na pele que tem a sensibilidade diminuída ou o espessamento dos nervos. Então, quando o paciente tem esse reconhecimento, seja por um médico ou seja um autoconhecimento dessas alterações, ele deve procurar o atendimento. E a principal forma de prevenção da Hanseníase é o diagnóstico precoce e o tratamento. Há 14 anos, o Francinaldo foi diagnosticado com Hanseníase. Ele conta que perdeu o emprego e a doença o tornou incapaz para o trabalho. Hoje, ainda em tratamento, já acostumou a conviver com as dores. Mas lembra que a maior delas é a discriminação. Sofri, entendeu? A própria minha patroa, entendeu? Me dá um conceito, perguntava para mim se a doença pega. Falei, não, pega não. A partir de começar o tratamento, não vai transmitir para só ninguém, entendeu? Eu tenho filho, eu tenho mulher, não foi transmitido para elas. O Hospital Universitário de Brasília é referência no tratamento da Hanseníase. E toda semana, esse grupo que recebe tratamento aqui no hospital se reúne para compartilhar informações sobre a doença. E não deixa de ser um momento de confraternização. A gente vem para cá, serve um lanche para dar as boas-vindas para quem está vindo tratar. E também um reforço alimentar, porque às vezes o paciente vem de muito longe e não tomou um café logo na hora de tomar o remédio. A gente fala de Hanseníase. E duas vezes por mês a gente tem um grupo de autocuidado. Dos 26.800 casos de Hanseníase registrados em 2017, 87% deles foram avaliados quanto à sua incapacidade física. 23% foram diagnosticados com incapacidades visíveis, nos pés e nas mãos. Por essa razão, a campanha desse Janeiro Roxo traz como tema a incapacidade. As áreas que têm maior situação epidemiológica, ou seja, que têm maior endemia, que têm a carga maior, é a região norte, centro-oeste e nordeste. Em áreas que a gente tem baixa endemia, é onde a gente tem as maiores, onde estão as pessoas com as maiores incapacidades. Ou seja, trazendo a questão do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, enfim, da região sul. Nós temos baixa diagnóstico, porém essas pessoas que foram diagnosticadas, todas têm incapacidade física. Então, assim, em regiões onde tem baixa carga, o diagnóstico é mais tardio ainda, porque não se pensa em ranceníase. E um alerta. A ranceníase pode ser confundida com doenças como a LER, lesão por esforço repetitivo. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas procurem atendimento médico quando aparecer manchas no corpo e, principalmente, se as manchas apresentarem alteração na sensibilidade. E tem novidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já está no ar o novo Guia ANS de Planos de Saúde. A ferramenta permite a comparação entre planos e exige informações e exibe informações importantes para orientar o consumidor que quer contratar uma operadora. É possível, por exemplo, acessar a rede hospitalar credenciada e o preço máximo que a empresa pode cobrar. E para ajudar o usuário a navegar no Guia, estão no ar dois tutoriais no canal da ANS no YouTube. O Museu Nacional do Rio de Janeiro revela achados da Antártica na primeira exposição após o incêndio que destruiu o acervo em setembro do ano passado. A mostra, que já estava programada antes da tragédia, precisou ser recomeçada praticamente do zero. É como se o Museu Nacional estivesse voltando para casa. Foi nesse palacete do século XIX, no centro do Rio, que a instituição foi inaugurada em 1818. Agora o local pertence à Casa da Moeda, que cedeu o espaço para os pesquisadores do museu inaugurarem a primeira exposição, depois do incêndio. Quando nem tudo era gelo, retrata o trabalho de cientistas brasileiros na Antártica. A exposição reúne 160 fósseis, que foram coletados no continente gelado. São espécies que viveram há 70 milhões de anos, quando a Antártica era quente. Quase todos os itens estavam num prédio anexo do museu, que não foi atingido pelo fogo. Mas na exposição também estão fósseis de troncos, resgatados dos escombros do Palácio da Quinta. Entre o material exibido, existem itens raros, como um pedaço do osso da asa de um pterossauro. Vários setores foram envolvidos, né? Museologia, manutenção, setor de transportes. Então foi um trabalho em equipe muito árduo, foi muita garra do pessoal do Museu Nacional. É fundamental entender que o Museu Nacional continua vivo, gerando pesquisa com diversos parceiros. Se nos derem as condições, nós conseguimos fazer. Vejam a nossa exposição. E falando sobre a Antártica, a NBR passou um mês no continente gelado, acompanhando o trabalho do ProAntar, o programa Antártico Brasileiro. A gente já exibiu essas reportagens especiais aqui no Repórter NBR, mas se você não viu ou quiser revê-las, todas as matérias estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Vale a pena conferir. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho